Olá, especial da minha vida, sou eu, Cacá e Bala, ele é vindo ao meu canal, tudo bem com vocês, tudo bem comigo? E pra vocês aí que estão chegando, sejam muito bem-vindos! Tem muito tempo que a Cacá e não faz essa abertura, eu sei que vocês estavam com saudade, mas agora ela voltou! Olha só, a gente está aqui num local diferente, porque o quarto da Cacá está em reforma, breve, breve, tour pelo meu quarto, o quarto novo da Cacá e que está reformando, então a gente está aqui nessa área nova que a gente fez aqui em casa, ainda não está pronta, então breve também, tour pela minha casa, né? Depois que a casa estiver reformada, então esse cenário aqui é provisório, viu? Gente, agora a gente matou saudade de vocês, a gente vai fazer um vídeo bem legal, que vai ser, ó, o bolinho, o bolinho de que vem do Japão! Então, antes de mais nada, se inscreva no canal e aperta o sininho aí! E não esquece, gente, de deixar o seu like, muito, 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 muito like, sabe por quê? Porque o YouTube precisa saber que você gosta do vídeo, pra vocês começarem a receber as notificações, porque tem muita gente que está dizendo que não está recebendo a notificação, então deixa muito like no vídeo, muito like, muito like, muito like, pra vocês receberem a notificação. E outra coisa, pelo amor de Deus, não pulem os anúncios! Não pulem, não pulem, não pulem, porque os anúncios é muito importante pra gente, tá bom? Então, vem comigo e capriche na ideia! Gente, o vídeo da semana é o quê, Kaká? É um bolo que a gente vai fazer. Eu vou fazer de moronco e minha mãe vai fazer de chocolate. Mix cake, gente! É aqueles bolos do Japão que só usa água e pó. E pó. Que tão pózinho, ó! Quem assiste o Japão nosso de cada dia vai saber, né, que eles fazem muita coisa com esses pózinhos. E a gente comprou esses daqui e a gente vai fazer pra vocês agora, ó. Esse é de chocolate. E esse é de morango. O da Kaká é de morango. Aqui atrás tem as instruções. Eu vou abrir só o de chocolate, porque cada caixinha dessa tem duas misturas de bolo. Então, ela vai fazer de morango, eu vou fazer de chocolate. Eu vou abrir só o de chocolate, porque as outras duas misturas estão aqui dentro pra não estragar, tá? Que a gente só vai fazer uma mistura de cada. Aí eu estou aqui tirando essa parte. Gente, e aqui do lado tem algumas instruções, como é que se faz? É as instruções, é isso que eu tô falando, que eu tô destacando as instruções. Aqui, ó. É uma forminha, mostra aí cá essa forminha. É uma forminha de gatinho, gente. Olha que linda a forminha. Tá vendo? É uma forminha de gatinho. E agora a gente vai começar a fazer o nosso primeiro passo. Adicione água até a marca do molde. Essa marca daqui. Vamos adicionar água até a marca do molde. Em uma vasilha à parte, junte a água e o seu mix cake. Produção! Duas vasilhas, produção! Agora a gente espera as vasilhas. Esperando se botar um grilinho nessa parte, até meu pai aparecer. Até que enfim a produção trouxe as vasilhas. E agora vamos colocar água na marquinha. Pronto. Na minha vasilha, agora na vasilha da Cacai. Eu vou fazer de chocolate. E eu vou fazer de morango. Vamos abrir. Como tu fala o bicho? Não é assim. É assim. Ah, como você... Como você... De salgadinho. Isso. Só que tá difícil. É. O meu foi rapidinho. O da Cacai tá complicado. E aí, conseguimos. Tá sentindo o cheiro, gente? De morango? Não, eles não tem sentido. Eles tão sentindo sim. Mostra o seu, Cacai, que eu mostro o meu. Devagar. Ó, gente. O pó já tá aqui dentro. Devagar pra não derramar. A gente só... Ó. Agora a gente vai misturar. Agora a gente vai misturar. Tem que misturar muito. Ó, gente. Da Cacai. De morango. Ó. Chocolate. Despeje a mistura na forminha untada com óleo e farinha. Produção! Óleo e farinha de trigo, produção! Vamos agora, gente, untar as forminhas com óleo e farinha de trigo, tá? A gente pega o pincel e mexe. Mexe não, a gente não mexe nada. A gente pincela a forminha. Nas laterais também. Aqui, ó. Isso. Agora nós vamos passar farinha de trigo. Tô no banho. Tô no banho. Agora nós vamos colocar na forminha, Cacai Chega mais pra perto de você pra não derramar A minha já acabou aqui Pronto, ó, já está na forminha Agora a produção vai levar para o forno micro-ondas Vai ficar um minuto lá no forno em potência alta E daqui a pouco a gente volta Vamos fazer aquela mágica Como eu falei, como um passe de mágica Estamos aqui com os nossos bolos Tem que mostrar de perto Vamos desenformar pra vocês Cacai vai desenformar o dela Eu vou desenformar o meu A gente bota o prato assim Em cima Cuidado gente que está quente E agora a gente vira 1, 2, 3 e já Olha só Que legal Agora tem que comer, né? 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 Pra ver se está bom Melhor parte, né? Olha gente, que bonitinho como fica dentro Olha só Bolo mesmo, ó Que legal Vai aqui, ó Parte o seu agora Aí Saúde Saúde É bom Maravilhoso Prova aí produção Isso é bom É porque eu não sou fã de bolo, gente Mas é gostosinho Não Eu não sou fã de bolo Mas é gostoso Ótimo Não é, Luiz É gostoso A produção adorou, gente É delicioso Tá bom O chocolate é gostoso É porque eu não gosto de marango É porque ele não tem lactose Gostou, Cacay? Sim, o chocolate é maravilhoso Esse foi o vídeo Então eu espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal E dá seu joinha Comenta aqui Comenta o que quiser Compartilhe com seus amigos aí E também não se esqueçam Notificações do canal Para ficar Podendo Vídeos novos E também Minhas redes sociais Aqui na tela Tchau Até a próxima Tchau Tchau